Viemos aqui no nosso paraíso, aqui no nosso amigo parceiro, a minha colega aqui, ó, adora. Olha aqui, parece um boquê, né Carminha? Olha lá, tá numa carga, gente do céu. Olha, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou encostar o carro aqui de baixo, aqui, e vou trepar em cima do capô, pra catar. Gente, olha, pensa que tá carregado, olha cada cacho. Tá docinha, uma maravilha, olha. Depois eu mostro pra vocês. Eu catei, o tanto que eu catei. Flor de babosa, olha que linda. Tá cheio de florzinha. Linda, né? Tem até um pé de abenca aqui, ó. Ó. Que linda. Mas o mais bonito é esse aqui. Esse aqui tá inteirinho, ó. Tava cheio de abelha. Olha que abelha era pó. Um pé de mamão daqueles de galho. Olha ali, que lindo. Tem uma mamãe madurinha lá. Olha esses rabinhos de gato. Que bonitinho que é. É igual a graminha. É bem bonitinho, né? Voltando aqui nos pés de delícia, viu? Olha. Mas tá alto, mas ainda peguei. Olha cada cacho bonito. Olha ali. Uma delícia, né? Ó. Catei, vou chupar também. Olha lá em cima. Que maravilhoso, ó. Só que é alto, né? Espero que vocês gostem. Espero que vocês vão gravar. Tchau, muito bem. Um sal 你 ainda bem, sabe? Um salado. E tchau. Um salado. Um salado. Procure osiarão.